Quem pediu Café Racer? Só Café Racer aqui, ó Café Racer também? Olha lá Tá aí, galera Quem queria ver Café Racer? Vamos ver o que tem aqui Aqui é o stand da Harley Olha que chique, ó Tem um bar aqui dentro S1000 2015 Vamos ver Eu acho que a BMW não tá aqui não, hein, pessoal Eu dei uma volta e não achei o stand da BMW, não Não achei Ó, vamos ver aqui o stand de uma marca De uma moto que eu também estou de olho Um abraço aí pro David Que acabou de entrar Pessoal, mete o dedo nesse coraçãozinho aí Tá muito fraco, hein Vamos arregaçar isso aí pra Aumentar de... Olha aqui, ó As motos tudo ligadas, ó Da Ducati Olha aí, galera Um abraço aí pro Bernardo Opa E aí, Dylan Aí as motos todas ligadas aqui, ó Olha aí Panigale 1199S Abraço aí pro Bernardo Eu tava meio de olho Na Ducati, pessoal Aí só que Aí tá com a promessa Dessa ZX10 nova Aí eu dei uma desacelerada Entendeu, pessoal? Olha aí Olha aí сумer E aí E aí E aí E aí E aí E aí Essa aqui que vocês estão vendo É uma Panigale 1199S Pronto Uma Diável Que foi uma moto que eu fiz uma reportagem Lá na Ducati É isso mesmo O ponto forte da Ducati Ela é slim Uma moto É leve E ela também Olha a frente dela Uma moto fina Estreita Olha aí Interessante Que é a Ducati Diável Oi, tudo bem Canal Motolink TV ao vivo Manda aquele beijo lá pro pessoal Só pra vocês hein galera Manda coraçãozinho aí pra gente continuar É uma viva hein É uma viva aí Mais Ducati Diável pra vocês Beijão pra vocês hein Mais uma Diável aqui pra vocês Uma Diável Carbon Isso aí galera Isso aqui é a Monster Monster já foi no rolê com a gente hein Abraço aí pro Gabriel aí da Ducati Ducati Shopping JK Calma Olha aí Olha aí O que define você? Motar Motar E na Ducati não tem Motar Ah, tem Motar Tem por Motar Eu tô comendo cola A Scrambler nova Beijão É só pra vocês aí Canal Motolink ao vivo E aí um abraço pro Thiago Ortega Que acabou de entrar Essa aqui é a Ducati Scrambler Várias versões Vamos ver o que que ela é Aqui ó Vamos ver se dá pra vocês verem Urban Enduro Tá ruim de ver aqui pessoal Eu vou ler pra vocês 830cc 75 cilindradas Aliás, 75 cv 68 de torque Tal, 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 tal É isso aí É isso aí É isso aí galera Manda coraçãozinho aí pra nós Aqui ó Chegamos na linha Motar Na linha Multistrada Entra aí pro Motar também A moto que a gente já mostrou No canal Olha aí Ah, essa aqui que eu queria ver Pessoal, olha aí Manda aquele beijo pro pessoal Do canal Motolink TV É isso aí É isso aí galera Essa aqui É a 1299 Hein Essa moto não lançou ainda Essa aqui é Essa aqui é o top da Ducati Que eles vão lançar com certeza aí no final do ano Ou comecinho do ano que vem Essa moto é o seguinte pessoal Eu vi o cara acelerando É 300 assim ó Num piscar de olhos Realmente Muito esperta essa moto aqui É isso aí galera Essa aqui é a 1299 Não lançou essa moto aqui ainda Isso aí galera É a primeira mão hein Mostrar aqui ó Essa aqui é a Hipermotard Hiperestrada E a Hiperestrada 1200 É isso aí galera Muito bom né Olha aí pessoal Top né Moto e mulher Muito bom Muito bom Muito bom Motolink gosta Vamos que vamos Vamos pra onde? Ah porra Comendo bola aqui ó Stand da BMW Gigantesco Stand dos caras O cara não viu mano Caramba Olha essa aqui pessoal S1000XR É tiozão Os caras não estão de brincadeira não hein S1000XR Os caras fizeram Os caras fizeram uma big trail Desse mil Cara Ô Nathan segura aí um pouquinho Que tá interessante hein Segura aí Gustavo Segura aí Segura aí Que tá interessante hein Olha isso aqui ó Olha isso aqui ó É o Messi 1000 cara O Messi 1000 Só que big trail mano Olha aqui ó É o Messi 1000 O Messi 1000